Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Ivan, diretamente da nossa casa de praia, o nosso estúdio de verão, nesse verão de 2020, aqui no Hotel Il Campanaro, em Júria Internacional. O programa de hoje está bem bacana, a gente vai falar com os portugueses que estiveram aqui, na nossa cidade, no nosso estado, para falarmos sobre um pouquinho do turismo internacional. Além disso, a gente vai até a Praia da Joaquina, clássica Praia da Joaquina, para falarmos com uma mulher que está arrebentando, Monique Amin, um bate-papo bacana, gostoso, você vai entender um pouquinho como é que a Monique perdeu 15 quilos. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Ivan de Verão já está no ar, no oferecimento da Cepera. Os sabores maravilhosos da vida pedem sempre Cepera. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Apresenta Bom Ivan de Verão. Oferecimento, Continente Shopping, viver aqui é tudo. Querish, gente boa, gente nossa. Unique Group, conectando resultados. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira Mar Office, Florianópolis. Loja Kersten, Florianópolis, Avenida Beira Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Seja muito bem-vindo nesse sábado de carnaval aqui na nossa TVBV, o nosso programa de verão. A gente começa indo diretamente para a Joaquina. Vamos pegar o nosso carro da Kia Power Imports e irmos à clássica praia da Joaquina para falarmos com um mulherão chamado Monique Amin. Novo Kia Cerato 2.0, o sedã da Kia Motors, que é sucesso no mundo todo e que já chegou conquistando a crítica especializada com seu custo-benefício sem igual. O novo Kia Cerato 2.0 traz mais sofisticação, mais itens de segurança e o que há de mais moderno em tecnologia, como o novo recurso de reconhecimento de voz. Muito bem, dessa vez a gente veio até a Joaquina, uma parada clássica, né Monique? Meu Deus, eu tô aqui, ó, tá uma maravilha. Dá uma vontade de dar um mergulho, né? Dá, tá, o mar tá incrível. Monique, as pessoas te conhecem há muito tempo já, você fez participação de grandes reality shows, Big Brother, A Fazenda. Sim. E é claro que as pessoas têm um pré-conceito sobre a pessoa, sobre o trabalho, sobre a vida, mas acho que o principal que aconteceu agora nos últimos tempos foi a sua transformação física. Sim. A sua aparência, que provavelmente também tem a ver com a saúde, né? Sim, é. É isso que tu falou, esse pré-conceito, já desde que eu entrei no Big Brother eu venho vindo com ele, porque as pessoas já têm essa mania do pré-julgamento, todo mundo. Imagina quando entra num reality, né? Então tiveram vários assuntos, agora esse tá sendo o emagrecimento. O emagrecimento foi algo que causou impacto. Eu te confesso que quando eu falei assim, mas será que é a mesma, Monique? Tem alguma coisa errada quando a gente vê a foto. É, ele falou que não tinha me reconhecido agora quando eu cheguei. Foram 15 quilos? Foram, 15 e 16 quilos. Essa Monique de hoje, em fevereiro de 2020, é a Monique verdadeira? É a Monique que sempre foi? Ou a Monique que tava um pouco mais fortinha? Não, é a Monique que sempre foi, mas de um jeito que hoje ela tá se sentindo muito melhor. Assim, eu não mudei, né? Melhorei, dei uma melhorada. Assim, não só no físico, que é o que aparentemente é o que as primeiras pessoas veem, mas eu acredito que foi um processo de dentro pra fora, assim. O que que causou, antes de a gente falar do emagrecimento, o que que causou esses 15 quilos a mais, vamos dizer assim? A vida, a vida de glamour, a vida... Não, na verdade eu sempre fui, Maxinha. Ah, sempre foi? Essa tá sendo a minha fase mais magra. Então estamos falando de uma nova Monique. Exatamente! Aquilo lá sempre foi o meu padrão. Eu, inclusive, achava que eu não conseguiria ser muito mais magra, porque eu achava que como eu sou grande, alta, assim, fosse minha estrutura. Então hoje tá sendo o meu ápice do meu menor peso na minha vida. E aí, quando você se olha no espelho, tem uma mudança? Tem muito, assim. Não sei se é porque também eu cheguei nos meus 30 e poucos anos, mas assim, eu tô muito mais segura, muito mais, né, confiante. Pra mulher, a autoestima mexe com tudo, com tudo, né? Meu emocional mudou, minha disposição. Eu sou outra pessoa em tudo, assim, ser lidado melhor com as situações. O guarda-roupa teve que ser refeito? Todo. É mesmo? É, fiz bazar, doei, dei pra amigas, porque reformar com costureira não ia rolar, porque não era só um ajuste aqui, outro ali, né? Tipo, refiz todo, assim. E isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito grande, eu sou alta, e qualquer coisa eu ficava muito vulgar nas roupas. Isso me deixava um pouco... eu ficava mais introspectiva nos lugares. Mais constrangente. Parecendo que não, porque daí pra eu mostrar que tá tudo bem, eu, né, tipo, abro uma árvore de pavão, mas na verdade eu tô, cara, tô esquisita, tô esquisita, eu sempre fui assim, de me sentir... Essa sua abertura de pavão que você tava falando, ela potencializou com a exposição dos reality shows, com esse lance de ser famosa? Sim, a gente criou, a gente criou uma máscara, criou até um personagem, assim, pra se proteger, né? Porque as pessoas já meio que falam uma das outras normal, agora quando tu se expõe, tipo assim, se coloca nessa situação, aí as pessoas vão falar mais ainda, né? Antes de você entrar no reality show, você era modelo? Qual era a... É, né, eu fazia faculdade de administração, eu terminei a faculdade, eu entrei, eu tinha 22, 23, eu comecei a seletiva com 22, eu entrei com 23, mas na época eu morava em Porto Alegre. E houve uma transformação de personalidade, de planejamento de vida? Planejamento nenhum, ele fez assim com o meu planejamento, porque eu tava toda direitinha, faculdade, tinha meu estágio e tal, bonitinho, e veio, mexeu com tudo, porque meu brother é bagunça, assim. Tu tem que ficar um tempo fora, meio que, tipo, trabalhando... Se tu se propôs a isso, né? Tipo, eu fiquei dois anos com a faculdade trancada, morei no Rio um tempo, tentei fazer teatro, não gostei muito. A Globo quis que eu fizesse, eu fiquei mais tempo com o contrato com a Globo, a Globo pagou um curso de teatro pra mim, foi bom pra mim, foi um aprendizado, mas não é aquilo que eu gosto. O que que tu gosta? Então, ainda, assim, a minha vida sempre foi se bagunçando, sabe? Eu gosto de, assim, administrar, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto desse lado de saúde, também gosto muito de saúde. O fato de você ser uma mulher muito bonita, atraente, que tem o lado da sedução, esse lado consome o seu trabalho, o seu tempo, acaba encaminhando pra isso? Acaba se encaminhando pra isso, é isso que as pessoas, às vezes, não entendem, sabe? Tipo, eu já tava organizando a minha vida, abrindo uma marca pra mim e tal, tinha um negócio com o meu ex-marido, que daí depois a gente se desfez, e aí entrei na fazenda. Então, tipo, muda de novo o caminhar das coisas, entendeu? Você volta de novo a fazer eventos, fotos, trabalhar com o modelo de algumas marcas, de estar em alguns eventos que chamam, acaba indo isso de novo, entendeu? Agora eu faço uma pergunta, e eu faço uma pergunta por curiosidade, pra tentar entender o universo masculino. Todo mundo diz, ou a maioria das mulheres dizem, que quando a mulher é muito bonita, ela enfrenta uma dificuldade que os homens têm um problema de chegar, de aprocho, de... Então, eu não me considero muito bonita, de verdade, muito bonita não. Hoje eu tenho me sentido mais bonita, porque eu estou mais confiante de mim. Assim, além de me sentir muito mais saudável, muito melhor, me sinto mais confiante de mim, Monique, de dentro pra fora. Mas eu assusto pelo meu tamanho. Você vai com um metro e... Eu tenho um metro e setenta e oito. Que bom que a gente tá fazendo essa entrevista sentada aqui na Joaquim, né? Porque eu sou super alta. E hoje eu tô... Um salto vai... É, vamos supor que eu bote qualquer saltinho pra uma balada. Um e oitenta. Que eu boto, eu tenho saltos assim, tipo, de secretária, aqueles bem pequenininhos, assim, só pra dizer que tô. Aí já foi um e oitenta e um, e oitenta e dois, né? É, aí fica difícil. Então, pro cara ser mais alto... Bonita, alta, famosa, são três requisitos que podem... Então, e não chega. Não chega, não chega. Nossa, parece que não chega. Não chega. Aí você tem que fazer o processo... Não, daí geralmente é um que já é conhecido, que daí chega na amiga... Você tem a personalidade de chegar em homem? Eu não acho nada de errado. Até que gostaria de ter mais coragem, mas chega na hora de dar uma travada. Não consigo. Só um olhazinho. Bom, a gente veio, então, a Joaquina, esse processo que tá acontecendo aqui, da Band, do Band Verão, junto com a Itaipava. Acontece esse carnaval ainda, terça-feira será desmontado. Tem uma estrutura super bacana pra quem gosta de praticar esporte, pra quem gosta de jogar beach tênis. Beach tênis. E vale a pena vir conhecer, porque a estrutura é muito bacana, toda ela feita com muito carinho, da equipe da TVBV, da Band do nosso estado de Santa Catarina. Mônica, obrigado. Obrigada. Que o seu ano seja maravilhoso. Um beijo pra todo mundo da TVBV, adorei estar aqui. Bom te ver. Tá bem difícil estar aqui, né, Léo? Tá bem, atrás de... na nossa frente, atrás de vocês... Tá muito mais bonito. ...tá um mar maravilhoso. Obrigado pela sua vinda. Obrigada. Um beijo, valeu, Léo. O que faz o verão do Brasil ser 100%? Deixa comigo! Tem seu ao vivo pra mostrar nosso talento. Mais Itaipava! Tem seu ambiente pra curtir o seu momento. Mais Itaipava! Aquele barulhinho de felicidade. Mais Itaipava! Doque um divertido pra ficar à vontade. Mais Itaipava! Vai verão! Tem verão! E tudo que você se sente... Itaipava, 100% verão. Beba com sabedoria. Daqui a pouquinho você vai saber as novidades da Poche. O nosso Bom Vivante tem o oferecimento da Jota Zilhoto, espaços corporativos. A Jota Zilhoto é clássica porque ela traz todas as novidades, sempre da Herman Miller para o nosso estado. E aí E aí E aí E aí E aí Unilux, as cortinas mais bacanas do Brasil são produzidas pela nossa catarinense Unilux. O nosso Bom Vivante Verão tem o oferecimento da Unique Group e da Harmonize. A Harmonize é uma loja linda, maravilhosa, que fica situada na Avenida Mauro Ramos com as peças incríveis para você organizar, colocar, compor a sua casa e também o seu escritório. A Harmonize é maravilhosa e eu faço o convite para você fazer aquela visita e conhecer as lindas peças da Harmonize, além da Unique Group. Unique Group, uma holding que traz a expertise de vários segmentos, facilitando a busca de soluções estratégicas para cada um dos seus clientes. Através da ativação de negócios, aplicação de alta tecnologia e gerando conexões que potencializam resultados. Agora a gente vai saber as novidades de Portugal. Você sabia que os portugueses vão conhecer um pouquinho mais do nosso entretenimento, do nosso DNA? Você vai entender essa matéria a partir de agora, no oferecimento da Carsten. O verão pede Carsten. Carsten é verão. Refresque-se com as nossas ofertas. Toalhas a partir de R$ 25,90. Carsten é cama, mesa, banho e decoração. Em Florianópolis, Avenida Bocaiuva, em frente ao Beiramar Shopping. São José, Avenida Presidente Kennedy. Carsten é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer no conceito de banho. Bom, Ivan, é viajar. Eu estou ao lado do Filipe Fraga. O Filipe veio a Santa Catarina para falar de um dos destinos mais gostosos, principalmente para nós brasileiros, porque nós temos a mesma afinidade na língua. A Ilha da Madeira é um destino muito importante no cenário que engloba o conceito da Europa, mas que ainda é pouco ou pode ser ainda mais explorado pelos brasileiros, não é, Filipe? Boa noite, Léo. Antes de mais, muito obrigado por me ter convidado a falar consigo. É, a Madeira, portanto, é uma ilha que faz parte de Portugal, que tem uma qualidade de vida europeia, mas que é conhecida pela sua beleza natural, pelo clima fantástico. Nunca faz muito frio, nunca faz muito calor. No inverno estão cerca de 19 graus, no verão estão cerca de 24. Temos um lifestyle reconhecido também no centro da ilha, que se chama Funchal, a capital. Temos hotéis excelentes, de 5 estrelas, restaurantes com chefes Michelin. E é um destino rico, conseguimos combinar esse lifestyle, portanto, de alta categoria, depois com muita atividade na natureza, na atividade outdoor, na atividade no Oceano Atlântico. Quando a gente fala em viajar, a natureza sempre ajuda muito, compõe, principalmente porque o fato de envolver a natureza, às vezes, é um produto ou um programa que não custa caro para o turista, né? Afinal, a natureza está ali à disposição de todo mundo. Queria que você falasse pontualmente o que as pessoas vão encontrar na Ilha da Madeira. A atividade mais conhecida se chama levada. As levadas são as trilhas. Nós temos cerca de 2 mil quilómetros de canais de água que deixam pela montanha até às diferentes cidades. E é muito procurado, quem vai para a Madeira, que você pode fazer trilhas e está em contacto com a natureza. Uma natureza, uma belíssima, uma natureza virgem, linda. E depois tem muita atividade para fazer, desde coasting, desde BTT, muita atividade. Até atividades mais radicais, como o surf, o intersurf. É um destino procurado, começa a ser muito procurado por um target, um público-alvo mais jovem, que gosta de aventura, mas que já consegue conciliar também com o tal lifestyle que eu tinha falado inicialmente ao lado. Mais uma vez no Verão de Florianópolis, a gente tem o prazer de receber o nosso grande amigo português, Pedro Ribeiro. Pedro, você está trazendo mais uma vez um grupo junto com o Maida para fazer aquela conexão Brasil-Portugal-Floripa-Lisboa-Floripa-Algarve. E nós, aqui de Santa Catarina, vamos falar muito de Algarve este ano, porque vamos ter o nosso DNA também plantado lá, com entretenimento, que é através da pocha, né? Verdade, e realmente, em primeiro lugar, é um prazer estar novamente aqui em Florianópolis. Ainda mais neste ano especial, o Portugal United, desta associação de empresas que vocês podem ver aqui, festeja este ano os 15 anos. Começámos realmente no Brasil, a nossa primeira edição foi em 2005, no Brasil. E fazendo 20 anos, realmente, devíamos estar em Florianópolis neste ano muito especial para o Portugal United. Por outro lado, realmente, é verdade, o DNA de Floripa vai chegar ao Algarve, um dos mais badalados destinos portugueses. E realmente, com a entrada da poste, em Vila Moura, que é um resort badaladíssimo em Portugal, eu acho que vamos estar cada vez mais próximos e cada vez tratar mais dos nossos passos. Vila Moura Olha, como eu estava falando agora com o Pedro Ribeiro, a partir de agora, os portugueses vão começar a ouvir muito mais sobre Florianópolis, né, Doreni? Afinal de contas, este próximo verão europeu vai ser um verão onde eles vão conhecer o nosso DNA. Porque aquilo que a gente tem de mais especial, ou aquilo também que a gente tem de tão especial, que são as belezas naturais e o entretenimento, vai ser aportado, desembarcado no Algarve, com a poste, com o Grupo UOL. E eu te confesso que estou muito feliz, imagino, da necessidade de todo mundo que pertence a este projeto encantador. É, Léo, a gente também está bastante feliz, bastante entusiasmado com essa possibilidade, tanto do ponto de vista, assim, de conceito mesmo. A nossa casa é uma casa internacional e ela quer cada vez se firmar dessa forma. Portugal vai ser a nossa porta para o continente europeu, então a gente está bastante satisfeito, bastante ansioso com isso. Mas também do ponto de vista de negócio, o grupo começar a operar fora do Brasil de maneira efetiva. A gente tem várias ações promocionais, mas agora a operação mesmo, assim, que vai desde o plano de negócio até a montagem de equipe, né, e o trabalho do dia a dia. Esse é um desafio muito grande para nós todos, então estamos ansiosos duplamente, né, por fazer a nossa casa decolar para um projeto fora do Brasil e a nossa empresa também aportar um pouco do seu conhecimento e também receber um pouco do conhecimento, da experiência desses mercados mais maduros, como é o caso do mercado europeu. Eu estou com a Maria João. Maria, a gente vai falar agora de um assunto que me fascina muito. Cada vez mais eu tenho utilizado e mais me apaixonado, que é a aviação. E aí, você representa a TAP nos três estados do sul e nós, depois do aeroporto novo de Florianópolis, todo mundo se pergunta quando é que a gente vai ter o voo tão especial, tão desejado de Florianópolis para Lisboa. Eu sei que essa pergunta é tão complexa, que vocês também têm tanto desejo quanto nós, que isso depende de tanta gente. Eu nem vou te fazer essa pergunta porque eu sei que você não vai ter essa resposta. Mas o quanto essa conexão Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, tem crescido com Portugal. Como vocês estão vivendo um momento tão especial, né? É, em primeiro lugar, parabéns, o aeroporto ficou lindíssimo, está maravilhoso, ele é acolhedor, ele é multifacetado, realmente está um lindo um aeroporto. A questão de ter a operação, inclusive, nós temos a partir de junho, nós temos a 11ª cidade que a TAP operará, que será Maceió. Então, assim, não se exclui nada. Na realidade, e Florianópolis, inclusive, já esteve nas, digamos assim, nas alternativas que a TAP teria. O que que naquela altura não funcionou? A questão da pista, que eu sei que vocês estão trabalhando isso. E há uma série de variáveis que precisam ser analisadas, entre elas fluxo, sazonalidade. Mas, com certeza, Florianópolis nunca deixa de ser uma opção. O que que acrescenta muito e dá muita força a esse destino? A questão de ter o que o europeu quer encontrar no Brasil, que é a tropicalidade, que são praias bonitas, que é uma gente bonita, que é atendimento diferenciado. O europeu quer isso. E nós precisamos, sempre que colocamos uma rota, nós precisamos de um fluxo de Europa para o Brasil e um outro fluxo de Brasil para a Europa. Porque nós, é essa composição que vai definir o load factor melhor e mais rentável. Então, isso vocês já têm. Paulatinamente, a TAP é a empresa líder entre Brasil e Europa. Eu acho que, Paulatinamente, é um projeto que talvez se frutifique. Maior exportadora nacional e que mais contribui para o turismo. 13 novas rotas só em 2019. 15,8 milhões de clientes em 2018. 36 novos aviões de última geração em 2019. Clear for take off. Quando a TAP descola, descola Portugal. Mais uma vez, Florianópolis foi palco de um grande evento de conexão Portugal-Santa Catarina, Santa Catarina Brasil. Maida, você literalmente veste a camisa e esse ano a gente vai ter uma grande novidade. Já falei com o Doreni, já falei com o Pedro. Está todo mundo muito ansioso para esse projeto que vai nascer e que vai ter o nosso DNA de Santa Catarina, que aposte lá. Você é melhor do que conhece a Poche, conhece o Jureira Internacional, conhece Portugal e conhece o Algarve. Vai ser um verão muito especial, né? Obrigado mais uma vez, Léo, sempre por prestigiar a gente. Sabe esse carinho que eu tenho em especial por Santa Catarina e especialmente por Florianópolis e por Portugal. Que é uma relação de mais de 15 anos, né? De trazer, de fomentando relações comerciais, relações de prazer, amigos, enfim. E essa história agora da Poche Abreu Algarve, isso não é bom só... A história de Santa Catarina, isso é bom para o Brasil como todo, como turismo lá. Eu lembro que quando se falou em Algarve aqui no Brasil, ninguém nem sabia o que era, não sabia nem como fazia, nem de que maneira onde estava. E hoje virou um dos hotspots, o destino do mundo. Eu estou falando do mundo mesmo. Os americanos, os alemães, os ingleses, os franceses. E a Poche vê esse nicho, né? Abrir essa história num lugar tão específico que é a Vila Moura. Num lugar mais específico ainda, que é dentro de um cassino. Isso para a marca, que já tem um posicionamento mundial muito premium. E para o destino, que está cada vez mais posicionado no mercado premium internacional, só uma soma gigante. Você está assistindo o nosso Bom Vivão de Verão, diretamente de Jurerê Internacional. E você sabe que o Keres, o Keres é a gente boa, o Keres é a gente nossa. Dia de Arrasar Keres, sempre o menor preço. A prazo, com até 100 dias para começar a pagar. Brastemp Refrigerator 2 Portas, de R$ 2.499,00 por R$ 1.990,00, ou apenas R$ 169,00 mensais. Comprimei o pagamento só depois do Dia das Mães. Box, conjugado, casal ou forno elétrico Fischer, 44 litros, R$ 399,00 a vista cada, ou apenas R$ 35,00 mensais cada. Oferta exclusiva. Esfregão de chão, só R$ 59,00 a vista. Dia de Arrasar Keres. Compre na loja, site ou pelo celular. Gente, a Grande Florianópolis tem três costelarias ponta da agulha. A melhor costela de Santa Catarina está passando agora na sua televisão. E eu tenho certeza que você vai estar com água na boca. O nosso programa também tem um oferecimento da Claro e do Imperatriz Gourmet. Além do Werner com a fé, e o Werner você encontra também no Continente Shopping. O novo Werner está instalado no Continente Shopping, que é o melhor lugar depois da praia. Tchau, tchau. Estamos quase encerrando o nosso Bom Vivante de hoje, de carnaval. E quem aí conhece alguém que faz combinações inusitadas na hora de comer? Eu conheço gente que coloca mostarda no macarrão, barbecue na coxinha, pimenta siriracha na pipoca e o mais polêmico de todos, você já sabe, né? Ketchup na pizza. Sim, meus amigos, eu conheço esse tipo de pessoa. Mas uma coisa eu aprendi. A gente nunca deve julgar. Porque no fim das contas, o importante mesmo é tudo isso ficar gostoso. E se for com a linha Sabor e Cepera, as chances de tudo isso acontecer, ficar uma delícia, é de 110%, eu garanto. Pra você de casa saber, na linha Cepera você encontra o ketchup, mostarda, barbecue, pimenta siriracha, pimenta sweet chili, goiabada com açaí e muito mais, além das novidades que a gente vai mostrar em breve aqui no nosso programa. Tudo isso pra você inovar sem medo de ser feliz. Até porque na hora de comer não existe certo e nem errado. Só existe tudo ficar saboroso. Então, bote a sua cabeça pra funcionar, siga a sua criatividade, sua fome e faça do seu jeito, o jeito que você quiser. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Gente, ponto final em mais uma edição do nosso programa. Aproveite bem o seu carnaval e a gente se encontra no próximo fim de semana aqui na nossa TVBV. Fique agora com o Jornal da Band. Forte abraço. Tchau. O que faz o verão do Brasil ser 100%? Deixa comigo. Tem som ao vivo pra mostrar nosso talento. Mais vida e baba. Tem som no ambiente pra curtir o seu momento. Mais vida e baba. Aquele barulhinho de felicidade. Mais vida e baba. Do aqui um divertido pra ficar à vontade. Mais vida e baba. Vai verão. Tem verão. E tudo segue ser 100%. 100% verão. Beba com sabedoria. Dia de arrasar, queres? Sempre o menor preço. A prazo com até 100 dias para começar a pagar. Brastemp Refrigerator 2 Portas de R$ 2.499 por R$ 1.990 ou apenas R$ 169 mensais. Com primeiro pagamento só depois do Dia das Mães. Box conjugado casal ou forno elétrico Fischer 44 litros. R$ 399 a vista cada ou apenas R$ 35 mensais cada. Oferta exclusiva. Esfregão de chão só R$ 59 a vista. Dia de arrasar, queres? Compre na loja, site ou pelo celular. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil. Comprovada com milhões de testes do Speedtest. Pra casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil. Pra navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. O novo Kia Cerato 2.0. O sedã da Kia Motors. Que é sucesso no mundo todo. E que já chegou conquistando a crítica especializada. Com seu custo-benefício sem igual. O novo Kia Cerato 2.0. Traz mais sofisticação. Mais itens de segurança. E o que há de mais moderno em tecnologia. Como o novo recurso de reconhecimento de voz. Ligando para a Fernanda. Novo Kia Cerato 2.0. Sua vida com mais emoção.